Lice em mid, bota e pote Eu não olhei antes, né, muito cotoco, recomendo que vocês Quando vai jogar contra um campeão, jogar, né Na load screen você já imagina, o que eu vou fazer Qual campeão que eu vou enfrentar, que item que eu pego Não deixa pra fazer isso não, porque por exemplo aqui, ó, não dei o cover que eu tinha que dar Ah, por exemplo, pra invitar uma invasão, já era pra me estar aqui há muito tempo Então anotando aqui, pode ser que eles dêem uma invasão aqui, né Então pode ser perigoso Ah, como eu tô na mid lane, os minions chegam mais rápido E fica muito difícil pra eu conseguir dar um leash aqui pro jungler Né, então eu vou ficar, não tem como eu ir lá bater e ajudar E tá dando um bug, tá vendo, quando eu passo o mouse no jarvan ele dá um treca azul, cara Ó, ó, the bugs, liga the bugs E ali, deixa eu ver nos outros campeões Ó, tá acontecendo no Renekton No Cork, na Leona e em mim não acontece Mas é um bug que provavelmente vai mexer muito o saco Vamos lá Então não tem como eu vim cá ajudar o cara E voltar a tempo de conseguir fazer o meu farm Eu upei o Q de primeiro aqui Eu tô jogando contra o Lee Sin, campeão corpo a corpo A primeira habilidade dele vai ser Q ou E, eu não sei Cara, eu passo no minion e dá esse bug Então tá muito feio o jogo Tá muito feio Nos minions não pode, velho Atrapalha muito Ó, ele tá com o negócio, vou dar um ataque nele Se ele deixar, apliquei o dano Ó, eu errei o ataque básico Tá muito ruim, cara Jogar com esse bug, velho Tô quase quitando e começando de novo Tomei bastante dano aqui Eu me posiciono em um local de risco Foi uma troca ruim pra mim Eu tenho que pegar o W Pra conseguir trocar melhorzinho Porque eu não preciso entrar tanto no contato Tá errando o left Quase que pega Ó, já consegui ganhar a troca Tá muito ruim Esse bug tá me atrapalhando muito Esse negócio é passo o mouse E dá um brilhão na tela Ai, pegou Aí ele foi debaixo da torre Tá mais Vou me curando aqui Com poção Se ele vier, eu uso tudo Mostra Ele só não morreu porque tem escudo, velho Senão eu tinha matado ele Tá bom Ó, forcei, ó Vamos fazer a viagem Top lane, por exemplo Podia ir, podia ir bote Eu tô vendo aqui Se esse cara ficar vivo Ele vai ficar vivo Com muita pouca vida Debaixo da torre Pode ser que eu tô Mas eu tô sem ignite Pode ser muito perigoso Mas, ó Eu vou voltar Não compensa Eu só vou voltar pra minha lane mesmo Porque eu não quero voltar à base Nesse momento Então Só voltei A viagem Se ele tivesse dado mole Ficado mais pra cá Eu poderia dar o tower dive E tentar sair fora Eu ainda tenho a minha sentinela Pra dar o chumpul Tomei um Q Não matou Negócio Agora eu tenho que jogar mais de boa Farmando Eu não sei muito bem Farmar com a Katarina É bom que eu já vou aprendendo Quem sabe eu pego a Katarina Nas ranqueadas Mas eu tô até jogando bem Ó Daqui a pouco eu pego Meu pico de poder Que é level 6 Mas eu tenho que tomar cuidado Com o Lee 5 Ele ganha um jeito De me bloquear também Ó Tomei mais dano Ó Já tenho que começar A pensar Voltar à base Porque aqui Ele pegando o pico dele Ele consegue me burstar É bem fácil O ultimate dele Dá muito dano Então só vou esperar Um pouquinho E já vou voltar à base E pegar os primeiros Então aproveitei que eu tava 6 e ele não Mesmo não dando muito dano Morri Conseguimos Sai fora Seu Joane tá vindo Eu já vou vazar Tá vendo Eu sou meio lento Pra fazer esses esquemas De vazar Entendeu Se a Joane tá me perseguindo aqui Por exemplo Dá 4E Eu sou lento Pra fazer esses esquemas Quem joga de Catarina Consegue mandar o 4E Muito rápido Eu não consigo O botão fica longe Pra meu dedo Eu não tenho essa manobra Então Lee 5 É a mesma coisa Acho que tem que ser O dedo indicador No 4 E o outro O dedo médio No E Pra fazer rápido Ou deslizar muito rápido Eu não tenho esse macete Ó Eu vou pegar uma guarda caçadora Sobrou um pouquinho Eu vou colocar uma sentinela E duas potes aqui Tá bom Vamos lá Voltando pro jogo Então Lee 5 Campeão AD Renekton Campeão AD Kork Misto Então Esse item Primeiro Igual eu falei A Catarina Agora ela tá bem mais defensiva Do que antes Então se fosse uma situação normal Eu ia pegar uma Defile Graph Só que não existe Defile Graph Mais Então eu fico mais Defensivo mesmo Um farm máximo Que eu dou conta Eu tô com 41 O Lee 5 tá com 31 Ele tá bem atrás Começa a penalizar ele aqui E agora eu tenho ultimate E ele ficando com pouca vida Eu vou dar um engage Errei Ah ainda Errei o chumpô Perdi o chumpô Aqui de graça Ficar recuado Tem que colocar Minhas sentinelas Também Não vou dar a cara aqui Porque eu não sei Onde tá a Sejuane Sentinela Sentinela defensiva Também Eu fico mais Do lado dela Lembra que eu falei Isso na aula de Selva De Mid Coloquei a sentinela De cá Vou ficar mais Do lado de cá Nem causei dano No cara Meu Deus Meu Deus Tá bom Vamos saindo Vamos saindo Seria Ó Dois Renek Não dá Seria bom Eu começar A procurar Algum lugar Mata ela Ela pegou aqui Coloquei até um incendiar Pra me garantir Aqui Não deu Tá vendo Eu e o Lee Sin Mais ou menos É o mesmo jeito De farm Porque os dois São Como eu posso falar São melee Então a gente Mantém quase Que o mesmo Gameplay Eu tô usando A adaga Droga Ó Coloquei Duas sentinelas Deslizei muito O dedo Que erro Absurdo Nossa Foi podre Isso Dedo gordo Ó lá Duas sentinelas Gastei minha sentinela Era pra usar O totem Galera Sinto muito Mas Foi um misclick Muito forte Tô em desvantagem Contra esse Lee Tá meio bem Não levantou Não levantou Não deu pra dar Follow up Seu joane sem vida Nenhuma Tá vendo o reset Da Catarina Tanto que é Foda Peguei assistência Resetou meus negócios Então Consegui dar Consegui dar o chumpô De novo No quirk Consegui bater Aqui É desvantajoso Eu lutar Então não vou lutar Vou só recuar Aqui Usar a adaga No catapulto Que vale ouro Fiz uma manobra Legal Contra o Lee Me acertou O que voou Pulei na ward Ele tomou Dois hits Da torre De graça Ó O Incendiar Tá com 50 De recarga Quase que pega Quase que o Jarvan Vem aqui Pra ajudar de novo Então galera Vocês viram O Rowan Acontecendo Eu dei Rowan Botlane Quando Por que que eu dei Aquela viagem Pra botlane Eu via O O mid Quer dizer A Sejuani Com pouca vida Eles todos Batendo na torre Então aquela viagem Ela tinha Grande chance De sucesso Além disso O Jarvan Foi comigo Pra garantir Ainda mais Beleza Vai levar a torre Vamos lá Então Vai levar essa torre José Fão Vamos lá José Fão José Fão Surubau Tá aqui No help Por que que eu dei Engage no Lee Ele tava com pouca vida E deu mole Deu mole Morre mesmo Catarina Catarina não é um campeão Que você pode brincar Muito contra Ó Vou voltar a base Eu podia até acompanhar O Jarvan Mas lembra A viagem Eu tô com pouca vida Vai que eu tomo um combo Dessa aí E morro Então tinha um risco Grande de dar merda Melhor voltar a base Terminar meus itens Sentinela Vou ficar com o dedo No 5 Vai que eu uso Duas sentinelas De novo Ó Tá rolando Preta na Batilha Vou pegar esse cara Fora de posição Aqui Obrigado Velho Nossa Se matou Surubau Ó Tô sem flash Droga Podia ter usado Um zone Aqui Eu tô com o zone Eu vou dolorar Tô esperando o meu time chegar Já sei o que eu vou fazer Eu vou dar o combo O zone Nem precisou Nem precisou Sai daí Puxa o dragon pra trás Esse cara dá calma Chega pra trás Sejuani Pula Ali sim Pula Tem que chegar Outro bit pra trás Tá nice Pegamos o dragon Tá nice Pegamos o dragon Beleza Já vou pegar mais item Na base Voltar um pouquinho Tô com pouca vida Pegar mais sentinela Pronto Dá um run Aqui nessa top lane Vamos ver se vai dar certo Vou pedir pra guardar O meu mid Eu não tô mid Tá aqui o Yujin Renekton Dá uma viagenzinha Ó lá Pegando meu passaporte Eu não me movo muito rápido Começa a luta Foca a luta aí Foca a luta Foca ele Recua 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 Vou pôr uma detector Aqui pra ver Ah meu filho Nossa Bug desgramenta Ah se fodei O cara deu flash Perigoso Ah não deu O que fazer Eu joguei o Ignite Pensando que o Kork Podia dar o all-in Aqui Mas Falei Cai no Luri Da Sejuani Cai no bait Fui baitado Cara Esse bug é muito sinistro Baitado Pra errar dadadamente Muito baitado Bronze É O pessoal Eu começo a fazer A jogada Ninguém fala nada Aí você morre É bronze É feeder O hate rola solto No chat Fazer o que Né Você joga bem O jogo inteiro Ó Tô na vantagem Em cima do Lee Em farm Em kill Delevei torre Os caras tão com medo De mim Sai daí Sai daí Ó o poke do Kork Tá tenso Levar uma top lane Dragão Em 250 Só dar o pokezinho Tá dado Pula no Kork Nossa que isso Que isso Meu Deus Josefão Tá hard mano Jogando defensivo Eu não sou iniciador Lembrando que Se eu pular ali E dar uma de doida De Katarina Eu vou tomar Stun da Sejuana Eu vou tomar Ult do Lissin Vou tomar Ult da N Então eu não tenho Como eu iniciar Essa luta aqui não Eu tô defendendo Do Josefão Vou pegar um cara Com muita pouca vida E forçar reset Aí forçando reset Eu posso pipocar De um lado pro outro Tô esperando Essa N Dar um flash Em cima de mim Tem o art aqui Tem o art Se tiver lente aí Ou qualquer coisa Usa lá Ó Surubão Entrou aqui Eles já sabem Surubão Eles já sabem Um e meio Dragão Vamos levar Bot aqui Fica só o Kork Na midlane Que ele consegue Limpar Com fósforo E os esquemas Tá vindo só um Por trás Eu não vou Vai ficar mais aqui Vai levar Vai ser troca mid Troca bot Agora a gente sobe Saindo Não vou entrar por trás Rota da morte Passar por aqui É a rota da morte Ó O Jarvan Tá indo Pela rota da morte Mas ele é iniciador Eu não posso Fazer isso Bom Levamos a torre Não caiu a nossa Foi boa Estratégia Ó Começou a pancar Cadê o time? Cadê eu? Pô Eu fiquei perdido Eu não me achei Na hora que eu me achei Eu entrei na teamfight Fiquei muito perdido Na teamfight Eu tenho que pegar o costume No começo da teamfight Eu não sabia onde eu tava Que vergonha Mas aí eu entrei Eu vi que o Renek Tava morrendo Usei tudo nele Aí resetou Continuou dando dano No Lissin E ali eu consegui Puxa ele pra trás Aí eu consegui Resetar E ir pra cima Terminar de matar O Lissin Então acho que Falta um pouquinho De percepção no começo Que eu podia ter pegado Na hora que o Jarvan Utou junto Ali eu não tava Me identificando Não consegui entrar Mas se tivesse ido junto Ia ser massa Então vou fazer já Aqui a Tormento É igual ao que eu falei No começo do game O Tormento de Leandre Ele 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 dá um Bônus No Ultimate Da Katarina Muito forte Por quê? Porque ele vai dar O primeiro tic Toda vez Então toda vez Você dá o primeiro tic Em cada daguinha Que lança A cada 0.25 segundos Você lança uma daguinha E ali Cada daguinha Vai dar o tic Do ativo Tem uma Tem uma Enfim Não matou ninguém Opa Isso é uma Katarina Katarina É muito Muito retardada Você viu Que matou o primeiro Reseta tudo Você usa tudo De novo Fui chutar Beleza Não fui focado Pela torre Se eu estivesse sendo focado Pela torre Era só usar o Zonya O foco da torre Ia mudar Não ia ser em mim Então não precisei Usar o Zonya Nesse momento E eu sou muito ruim Para usar a Zonya Então é a desculpa Também de eu não ter usado O Zonya Nessa que a gente faz Ah, não está em mim A torre Seu Johnny deu mole Não tem como ela defender Isso é um erro Muito comum De iniciante Você tentar defender A torre Quando tem dois Três caras Empurrando a torre Ah, eu vejo Muito iniciante Cometendo esse erro Você viu que a torre Tem um monte de campeão Batendo Não vai sozinho Defender ela Provavelmente Eles vão te matar Debaixo da torre Voltei Foda-se o time Podia estar aqui, né Dando pentakill Acabei que eu saí Voltei baixo Mesmo aquela pouca vida Eu tenho um burst Muito grande Já nesse momento De game Renekton Não tem resistência Mágica Meu penetração De magia 38 Já está razoável Tem um ai, 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 ai Tem que dar um 5x Socorro Consegui ficar vivo, mano Por isso que é bom ter sentinela no inventário Uou Tem sentinela no inventário Eu já tava olhando qual que é o botão que eu ia usar no teclado aqui Mandei um 5E Deu tempo de pensar, raciocinar Aí foi só calcular e mandar e fazer Mas, cara, foi de complicado Ah, agora o cinto do gigante Ele tá bem de coisa Agora eu tô sem sentinela Acho que compensa eu fazer o upgrade aqui desse totem Pra sentinela voltar mais rápido E vou durar mais Então vou deixar, vou dar o upgrade pra lente invisível Aí ela tem um cooldown Fica com um cooldown menor E dura 3 minutos Então a cada 60 segundos eu posso soltar 1 E ela dura 3 minutos Então dá pra mim manter ali 2 wards por tempo Sempre ter 2 wards no mapa Ou guardar, né Pra mim usar sentinela com chumpô Apertar 4 wards Vamos forçar o bumbar O que é 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 Ah, acho que é no W. Quando a Katarina usa W e acerta um campeão, ela ganha uma velocidade de movimento muito grande. Então vocês veem que dá pra esquivar muito bom com ela. É muito boa pra isso. Ah, o Shunpoh tava na recarga, não deu pra bazar. Não deu, cara. Não deu pra sair. E eu não usei o Zonion. Eu tava tão cliente que eu ia dar o Shunpoh porque eu não usei o Zonion. Fiquei tão preocupado em sair que eu esqueci do Zonion. Tem que jogar mais no mid. Tá, aí já tô com o Relay. O Relay vai me dar... O single target com o Shunpoh vai dar muito stun. E o dano em área dá um stun. Não, não. Lentidão um pouco. Dá muita lentidão e o dano em área dá um pouco menos. E também dá o burst no Fermento de Leandre. Que a cada daguinha que ela ataca, ela dá mais o primeiro ticket da Leandre. Então vai dar muito dano o Leandre com esse item. Eu vim sem potes, sem ward. Tinha dinheiro no bolso. Peguei errado. Dragão. The Dragon. Ele sim tá top. Então provavelmente esse dragão é grátis. A gente já tem dois. É o terceiro agora. Vem, time. Vou ficar aqui. Você pode ser um desavisado. Vem, nenhum deles tão arriscando passar por aqui. Vem, dragão. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Não morreu, viado. Vamos dar o GG. Bem fácil. Não rolou o Pentakill. Mas eu dei um Triple. Tem que estar cuidado com o Shunko que ele vai nas costas. Se eu der Shunko aqui eu vou cair dentro da fonte e morro. Tá aí, GG. Catarina, parte prática. A gente terminou o Stream Tutorial. Vamos começar o Stream Tutorial da Oriana agora. Deixa eu fazer o sorteio primeiro. Pra ver quem vai ganhar.